Música Oi galera, esse é o projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação e hoje nós vamos fazer uns exercícios revisionais sobre o estado fundamental e sobre os íons propriamente ditos. Algumas questões aqui bem simples só para sacramentar mesmo o conselho, tudo bem? Vamos lá, olhando para isso aqui, o que você vê? Simbologia do átomo de hidrogênio, né? Eu não posso esquecer que o que fica na parte superior é o número de massa e o que fica na parte inferior é o número atômico. Vamos escrever isso aqui só para a gente não esquecer. Então, o cara que fica na parte de cima é o A, é o número de massa. O cara que fica embaixo é o Z. O que é o Z mesmo, hein? É o número atômico, né? Não posso esquecer isso. Então, vamos lá. Eu quero saber o número de prótons, como é que eu faço? Conceito. Olha para isso aqui. O número atômico corresponde ao número de prótons. Então, se meu número atômico vale 1, então o meu número de prótons também vai valer 1. Está aqui, ó. Olha para essa simbologia aqui como um todo. Você está vendo o sinal de positivo ou negativo na representação? Não tem, né? Então, quando não tem sinal de positivo ou negativo, ou seja, quando não tem carga, significa que o elemento se encontra no estado fundamental. Quando isso acontece, o total de prótons é igual ao total de elétrons. Então, aqui também tem 1. E como é que eu descubro o total de nêutrons? Tem que fazer uma continha, né? A igual a P mais N. O A eu já sei que vale 1, é igual ao P que vale 1 também. Falta descobrir o N. Eu vou ver que meu N vale 0. Aí você vai falar assim, ué, mas a senhora, olha só, pode ter 0 nêutrons? Ué, pode. Qual é o conceito de nêutrons? Os nêutrons são aquelas partículas que impedem a repulsão entre os prótons. Esse cara só tem 1 próton, então ele não precisa impedir a repulsão dele com ninguém. Então, eu posso ter 0 nêutrons. Então, assim, é essa dinâmica aqui que a gente vai aplicar em todas as outras. Então, vamos lá, para você ver como é que é dinâmico mesmo. 3 prótons. Próton equivale a número atômico. Então, qual é o meu número atômico? 3. Tem carga aqui? Não tem. Então, é estado fundamental. O total de prótons é igual ao total de elétrons. 3. Como é que eu descubro nêutrons? Só pode ser por essa fórmula, né? A igual a P mais N. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui agora? A vale 7, que é o número de cima. P vale 3. Falta o N. Fazendo minha continha, meu N deu igual a 4. Então, esse cara tem 4 nêutrons. Esse aqui não deu nem número de massa, nem número atômico. E também não deu número de prótons, né? Eu vou me basear em que agora? Como não tem carga, o total de elétrons é igual ao total de prótons. Então, aqui são 6. Opa! Se os dois valores são iguais, é o estado fundamental. Exatamente. Estou confirmando. Agora, detalhe. Se eu tenho 6 prótons, meu número atômico também vale 6. Falta descobrir o número de massa. A igual a P mais N. A eu quero saber. Meu P vale 6. E o N também vale 6. Fazendo a continha, eu achei um A igual a 12. Então, meu número de massa é 12. Está aqui, ó. Opa! Esse aqui tem um negócio diferente. O que é isso aqui? Não é? Esse cara aqui é um sinal de positivo que indica que ele perdeu um elétron. Então, vamos lá. O número atômico é igual ao número de prótons. Se ele estivesse no estado fundamental, o total de prótons seria igual ao total de elétrons. Então, ele também teria 11 elétrons. Mas, ele perdeu 1. Então, agora ele está com 10. E o total de nêutrons? Esse sinal muda o total de nêutrons? Não, né? Vou fazer aleatoriamente aqui. A igual a P mais N. O A está aqui, ó. 23. O P vale 11. Está faltando N. Fiz a continha, deu um N igual a 12. Está aqui, ó. Então, 12. O que é que significa esse mais 2? Que o carinha perdeu 2 elétrons. E agora? Vamos lá. Prótons 12. Então, o número atômico, 12. Perdeu 2 elétrons. Então, se ele estivesse no estado fundamental, esses dois valores seriam iguais. Aqui seria 12 e aqui 12. Mas, ele perdeu 2. Então, agora ele vai ficar com 10. E o total de nêutrons? A igual a P mais N. A, 24. P, 12. Falta o N. Meu N é igual a 12 também. Então, está aqui, ó. N igual a 12. Então, vocês estão vendo que fica dinâmico agora. Porque o procedimento é igual para todos eles, praticamente. Esse aqui. Tem um negocinho aqui, ó. O que é esse menos 1? Esse menos 1 quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, espera aí. Se eu tenho 9 prótons, meu número atômico também vale 9. Dá para descobrir o A nesse caso? Dá, né? Pela fórmula. A igual a P mais N. A é o que eu quero saber. O P vale 9. E o N? A questão já deu 10. A igual a 19. Então, ó. Completei aqui, ó. E aí? Acabou? Não, ficou faltando isso, né? Então, se fosse estado fundamental, seria 9, 9. Mas ele ganhou 1. Então, no lugar dos 9 elétrons de origem, agora ele vai ficar com 10. Esses dois aqui para a gente encerrar. Como é que eu vou fazer nesse caso? Vamos lá. O que eu posso descobrir aqui, assim, de cara? Ele deu o quê? Número atômico, né? Que é o cara que fica embaixo. Então, 16. Então, aqui vai ser 16 também. Opa! Tem um sinal aqui. O que é esse menos 2? O negativo quer dizer que ganhou, né? Então, esse cara aqui, ó. Ganhou 2 elétrons. Então, ele teria 16. Se tivesse no estado fundamental. Mas, como ele ganhou 2, ele ficou com 18. Falta descobrir o A. A, aplicando, A igual a P mais N. O P vale 16. O N também vale 16. Meu A deu 32. Está aqui, ó. Então, vou botar um 32 aqui em cima. Olha o último. Esse tem carga. O que significa essa carga? O mais 3 quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele estivesse no estado fundamental, seriam 13 prótons e 13 elétrons. Mas ele perdeu 3, então ele vai ficar com 10. Como ele tem 13 prótons, meu número atômico vale quanto? 13, né? É sempre o mesmo valor. Está aqui, ó. 13. A igual a P mais N. A é o que eu quero saber. E o P? 13. E o N? 14. A vai ser igual a 27. Vamos colocar o 27 aqui em cima. Agora, vou acrescentar um conceito aqui com vocês. Vou voltar nesse exemplo aqui, ó. O que é esse cara aqui? É o sódio que perdeu um elétron. Só isso? Não, na verdade eu posso dar um nome mais específico, né? Eu posso dizer que isso aqui é um cátion. Cátion é o cara que tem carga positiva, né? E ainda digo mais. Não é mais um? Então eu digo que ele é um cátion monovalente. Então toda vez que vocês virem essa denominação, alguma coisa valente, tem a ver com o total de elétrons, total de carga. Então, esse cara é um cátion monovalente. Vamos na lógica. O que é isso aqui? Não é positivo? Então também é cátion. Mas agora é 2. Então ele é cátion divalente ou bivalente. Isso aqui é negativo, então é ânion. Então é ânion. Quanto é? Menos 1, então é ânion monovalente. E esse aqui é ânion divalente ou bivalente. E esse aqui, não é positivo? Então é cátion. Se é mais 3, é o quê? É um cátion trivalente. E esse aqui é um cátion. E esse aqui é o quê? E esse aqui é o quê? Obrigado.